Um hambúrguer, salchicha ou bacon são apenas feitos de carne ou podem ser feitos à base de cereais como soja ou trigo? A agroindústria quer que o Parlamento Europeu aprove legislação para evitar que nomes de produtos tradicionalmente feitos à base de carne possam ser usados em produtos que são alternativas vegetarianas. O presidente da Associação Europeia de Agricultores e Cooperativas Agrícolas diz que é uma questão de defesa dos direitos dos consumidores. Do ponto de vista do valor nutricional, também deve ser feita uma clarificação sobre as diferenças entre os produtos. A carne tem certamente um valor nutricional diferente dos produtos que visam substituir a carne. Na verdade, esses substitutos são produtos altamente processados em comparação com o produto relativamente natural que é a carne. O Parlamento Europeu vai debater o tema no âmbito da nova legislação sobre a política agrícola comum que será negociada com os Estados-membros, mas para a indústria de alimentação vegetariana está a criar-se confusão onde não existe. Pensamos que o termo hambúrguer, salsicha ou outro termo descritivo de um alimento diz algo sobre as características desse produto. A proposta em discussão visa evitar que os consumidores fiquem confusos, mas eles não fazem nenhuma confusão. Eles sabem muito bem que quando compram salsicha vegetariana ela não é feita de carne que não desejam consumir, mas que apreciam o facto de poderem comprar algo parecido em termos de textura, sabor e forma de confeccionar. Os nomes são conhecidos e existem nos dicionários há décadas. As pessoas estão acostumadas. Não é preciso mudar um sistema que não é problemático. Mas é de recordar que o Tribunal de Justiça da União Europeia já se pronunciou contra o uso do termo leite ou queijo para produtos vegetarianos que querem imitar os produtos láteos, mas que não usam a matéria-prima de origem animal. Então, fará sentido fazer legislação? No final de contas, os consumidores de salsichas, sejam vegetarianas ou de carne de porco, poderão pensar que os eurodeputados deveriam gastar o seu tempo em questões mais substanciais.